Oi meus filhos, tudo bem? Aqui é Little Pa, uma cozinheira do Júnior. Eu vou fazer um jantar bem gostoso pro Júnior, meu filho. Epa, como é que eu digo isso em inglês? Eu vou fazer um jantar, I will make dinner, or I will do dinner. Quando que eu uso make e do, meus filhos? Você sabe? Hein? What's up, learners? Vamos lá então. Do e make significam fazer em português, certo? Mas tem o fazer em um momento X no inglês e tem o fazer em um momento Y no inglês também. Por que será que eles complicam tanto? Não deveria ser um fazer só pra tudo e tava tudo certo? Não existe bem uma regra certa, uma regra exata, sabe? Pra você usar esses dois. Infelizmente não tem. Sorry. Mas temos aqui algumas ideias que podem nos ajudar. Vamos começar com o make, tá bom? Vou começar com o make. Vai anotando aí que eu vou falar só uma vez. Use o make pra falar fazer no sentido de criar, construir alguma coisa com as suas mãos. Coisas que nós podemos tocar, sabe? My mother makes a delicious coffee. A minha mãe faz um café delicioso. Aí ó, a minha mãe cria o café, construiu algo ali ó, do nada e tal, entendeu? Tiziane made a mess. A Tiziane fez uma bagunça. Ela fez a zona toda ali, sabe? Com as mãos, tirou as coisas do lugar, bagunçou e tal. Até aqui tudo bem. Mas existem exemplos de coisas que você pode criar do zero também. Porém, não são coisas onde... Sabe? Coisas que você possa tocar, que você possa... Tocar. Olha só. I'll make a promise. Eu vou fazer uma promessa. He makes mistakes. Ele comete erros. Promessas e erros eu não posso tocar, certo? São coisas que não tem como pegar uma promessa. Já viu como pegar uma promessa? Já viu como pegar um erro? É, se você pegar um CD de funk é um erro, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Aí você já percebeu que a regra não anda muito bem com o que eu disse no começo, né? Porque make são coisas que você possa tocar, sabe? Construir com as mãos, promessas e erros. Não tem como você tocar. Então a regra já caiu por terra. Então você percebe que é apenas uma regra base, né? Pra você ter uma base ali. Mas fica ligeiro porque nem sempre vai ser aquela regra. Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu vou te dar mais exemplos, ó. Vai anotando isso aí, ó. I love making friends. Eu amo fazer amigos. Você não vai criar os amigos com as mãos, certo? Você faz o laço de amizade e tals. Mas é make. Fazer dinheiro em inglês é make money. Make money. Você não faz o dinheiro com a mão, certo? Você não cria a cédula. Você vai lá, trabalha, batalha, soa ali, ó. Trabalha duro e consegue dinheiro. Faz dinheiro. Fazer dinheiro é make money. Por quê? Porque é assim. Mas ainda não terminamos. Vamos para ele. Vamos para o do. Presta atenção. Use o do para atividades que não sejam palpáveis. Coisas abstratas que você não pode tocar. Por exemplo. I need to do my homework. Eu preciso fazer a minha lição de casa. Alunos do meu curso fechado. Olha só, atenção. Did you do your homework? I do my laundry every week. Eu lavo minhas roupas toda semana. Isso é verdade. Porque eu sou um cara muito prendado. Mentiroso! Can you do me a favor? Você pode me fazer um favor? Homework, laundry e favor são coisas que você não consegue pegar. Certo? Elas não existem. Por isso é o do. Eu vou colocar aqui mais alguns exemplos com do e make e make e do. Anota aí. Põe na tela. Põe na tela, editor. Exemplos com make. Make a cake. Fazer um bolo. Make the bed. Arrumar a cama. Make a plan. Fazer um plano. Make a decision. Tomar uma decisão. Olha aí. Tá anotando? Ei coisinha, vá devagar, viu? Agora, exemplos com do. Anote. Do a favor. Fazer um favor. Do a research. Fazer uma pesquisa. Do your hair. Fazer o seu cabelo. Do exercises. Fazer exercícios. E aí uma expressão que eu aprendi com o grande Gavin do canal Small Advantages, que é o to make do, que significa se virar, dar um jeitinho, sabe? Legal, né? Gavin, um abraço pra você, man. Eu confesso que tem hora que eu fico confuso. Será que é do ou será que é make? Porque você percebeu que a regra não funciona 100% das vezes, né? Eu te garanto que até mesmo outras pessoas, sabe? Professores, outros professores de inglês, pessoas que são fluentes, também se confundem algumas vezes. É make ou do? É do ou make? Isso é absolutamente normal. E você não deve se desesperar. E é por isso que está na hora dela. Da grande sacada. E a grande sacada final é o seguinte. Use make e do de acordo com a sua experiência, de acordo com o seu conhecimento adquirido, através de leitura, podcasts, filmes, seriados, convívio com nativos, com pessoas que falam inglês, etc. Eu sei que você deve estar injuriado ou se questionando. Júnior, por quê? Por que é assim? Por que é? E a minha sugestão é aceita que dói menos. Por isso, learners, contato com o idioma sempre, ok? Sempre em contato para aprender mais. Like para ficar feliz. Não se esquece de se inscrever neste canal e ative ele, o belzinho, para que ele possa te avisar todas as vezes que um Alan Ovis estiver aqui neste canal. Eu te agradeço demais pelo tempo que passamos aqui juntos. Thank you very much for watching. E lembrem-se, todos vocês, see you around. Bye.